Música Sem salário, merendeiras, vigilantes, executores e oficiais administrativos que atuam em escolas da rede estadual de ensino ocuparam a galeria da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira. O ato é para pedir providências e o apoio dos deputados. As categorias querem um canal de negociação com o governo e pedir que a casa fiscalize as contas do Estado. Nós estamos aqui para cobrar a devolução do salário de 1.200 famílias que estão desde o mês de junho sem poder pagar suas contas, sem poder quitar com as suas obrigações. E para piorar também, o mês de julho agora os servidores não sabem ainda quando é que vai receber. O governo disse que não tem dinheiro para pagar o servidor, mas o governo tem dinheiro para contratar 200 merendeiras e 50 vigilantes privados que vão onerar ainda mais a sua folha. Por esse motivo, os servidores estão aqui nesta manhã para cobrar desta casa aqui um apoio para poder intermediar junto com o governo do Estado que ele cumpre a sua obrigação e faça o dever de casa. Os servidores estão desde o mês de junho à espera do pagamento dos salários. Boa parte dos funcionários de escola que participarão da greve estão praticamente há dois meses sem receber o salário por conta do desconto que houve no período da greve do mês de junho. E agora no mês de julho, com a desculpa de que houve a queda no repasse do Fundeb, o governo privilegiou os professores e deixou de pagar os funcionários de escola. Além dos servidores, representantes dos mais de 300 aprovados no concurso da Polícia Militar, realizado em 2014, se aliaram ao movimento. Os concursados pedem a contratação imediata devido ao crescimento do índice de violência no Estado. O objetivo é sensibilizar os representantes do povo aqui na Casa do Povo que a população sergipana está sofrendo.